Obrigada. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar do projeto Novos Talentos, terceira edição desse encontro com estudantes e escolas de astrologia que carinhosamente eu e minha parceira, astróloga Márcia Ferreira, criamos. Hoje, trazendo a escola Carmen Ferreira, formações aqui de Portugal, e a minha escola Harmonizar, e as nossas respectivas alunas para fazerem apresentações com o tema Planetas. A Carmen Ferreira é licenciada em Psicologia pela Universidade Lugiana do Porto, formadora, certificada pelo UFP, hipnoterapeuta, certificada em hipnose, hipnose clínica e ericksoniana, PNL, astróloga desde 2006 pela Mar Português, Oficina de Artes e Astrologia de Paulo Cardoso, com o ISARCAP, e eu sou Patrícia Inarelli, astróloga especializada em astrologia empresarial, com foco em planejamento e desenvolvimento de negócios, desenvolvimento profissional, formadora e mentora de novos astrólogos. E, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Esse projeto, pessoal, é uma parceria entre o CAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, da Márcia Ferreira, e a minha escola, a Escola Harmonizar de Formação, com o apoio da Associação Astrológica Internacional OPA. E o objetivo principal desse projeto, que há tempos vem sendo gestado, idealizado, nutrido, com muito amor e carinho por nós, é oferecer um espaço ao estudante de Astrologia recém-formado, ou ainda em curso, para que ele possa aprender a apresentar, aprimorar a sua envoltura aqui no espaço de apresentação na rede, a sua comunicação, a sua exposição, organização e estruturação de ideias e de conteúdos, e assim, treinando os passos necessários para um dia depois, já na vida profissional, ampliar as suas possibilidades de se apresentar em congressos, em seminários, em webinars, em simpósios. E além desse objetivo, a gente também quer promover as escolas de formação astrológica, as escolas profissionais de formação, e os professores, né, que ensinam, que acompanham, né, e que formam novos astrólogos para o mercado de trabalhos. Bom, eu quero começar hoje contando, assim, uma história, né, para vocês, a minha história do projeto. Só que eu antes queria saber se vocês estão escutando, se está tudo certinho, som, está tudo bem? Estão vendo a turma aqui do YouTube? Está tudo certinho? Tudo perfeito. Tudo perfeito? Então, vamos lá. Eu quero contar essa história, essa parte da história, porque a minha parceira Marcia contou já, né, a parte dela, né, porque um dia, em algum momento, nós nos encontramos para criar, né, e aí existiam informações, coisas que estavam acontecendo em paralelo, ela vivendo coisas, eu vivendo outras coisas, e aí esse ponto é esse ponto que eu quero hoje contar para vocês como foi legal, né, e as origens também dessa sinergia, assim, tão legal, né, entre eu e a Marcia, e o ano, pessoal, era 2020, a gente vai lá atrás um pouquinho no tempo, quando eu criei, idealizei uma série de lives no Instagram chamada Astrologia com Alunos, eu não sei se a turma que está aqui acompanhou esse projeto, né, lá atrás, eu fiz quatro edições dessa série, Astrologia com Alunos, de 2020 a 2022, então, a gente lançou isso em 2020, em maio, aí tivemos em junho uma segunda edição, tivemos em setembro uma terceira edição, e depois, em junho de 2022, o ano passado, a quarta edição. A proposta do trabalho era, né, propor realmente um espaço de bate-papo muito informal, né, não era uma apresentação diferente, né, do nosso objetivo hoje, um bate-papo informal com os bons alunos, né, trazendo conteúdos bem legais, assim, de Astrologia, mas também os desafios, os dilemas, os problemas, era um bate-papo, né, com as curiosidades do universo, da jornada do estudante, de Astrologia, tinha como objetivo também, além desse conteúdo astrológico, trazer um pouquinho do olhar do estudante para essas questões, né, e o objetivo, além disso daí, era também, como é uma coisa que eu tenho, assim, muita, acredito muito, e eu sei que a Márcia também, que é treinar o aluno, né, exatamente nessa desenvoltura, nessa comunicação, no relacionamento aqui na rede social, porque eu acredito muito que esse é um exercício fundamental para a prática da consultoria astrológica, independente até se você, como estudante, depois quer trabalhar com isso, vá fazer palestra ou não, você vai precisar treinar essa exposição, porque para o seu cliente você se expõe, não é? É na consultoria astrológica. E aí formou aí um conteúdo, assim, bem legal, né, tem bastante coisa, inclusive está aqui no canal, né, do YouTube, todas essas quatro edições da série. E aí, gente, na terceira edição da série, em setembro de 2020, eu chamei a Márcia, né, para participar como convidada especial. A Carmen também fez uma live dentro dessa série, né, como convidada especial também, e a live da Márcia era um tema muito interessante, gente, é carreira astrológica internacional, aprendizado, experiências e desenvolvimento constante, construindo pontes entre os mundos. E foi, assim, uma delícia fazer essa live com ela, a gente percebeu, com certeza, nós percebemos ali que não ia poder ficar só na live, né, não ia dar pra ficar só na live. E aí a gente foi, né, aprimorando as ideias, as ideias afloraram, a gente foi percebendo valores, assim, similares com relação ao trabalho, com relação à preocupação com os alunos, ao ensino de astrologia, a gente sempre conversou muito sobre ensino da astrologia, o acompanhamento do aluno na jornada do estudo, né, enfim, era um monte aí de pontos bem comuns, e aí, em 2021, a Márcia, já na frente da OPA, a Organização para Astrologia Profissional Brasil-Portugal, me convidou para também fazer parte da OPA, e assim a gente, formalmente, né, iniciamos ali uma jornada de parceria. E aí a gente foi afinando, essa parceria foi afinando as ideias, a gente foi trocando mais ideias, e aí sim, né, a gente, ela veio, né, para Portugal aqui, para fazer o encontro, o primeiro encontro presencial aqui, da OPA Brasil-Portugal, o que foi muito legal também, né, e aí a gente foi, então, desenhando essa ideia, fomos desenhando, ele foi sendo criado esse projeto, e a gente tem essa felicidade hoje de apresentar a terceira edição do projeto de novos talentos. A Márcia, eu vou apresentar agora, minha parceira Márcia, ela é astróloga certificada internacionalmente, psicanalista, atua na área de Astrologia Psicológica desde os anos 90, é palestrante em conferências nacionais, internacionais, representante de organizações internacionais desde 2010, foi responsável pelo ISAR Brasil durante muitos anos, tem uma escola de formação, que é o CAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, em Campinas, e está agora, desde 2021, a frente da OPA, a Organização para Astrologia Profissional Brasil-Portugal e Países de Língua Portuguesa. Então, gente, por favor, agora, Márcia, a palavra é sua. Oi, gente, tudo bem? Olha, o que eu posso falar, como tem mais pessoas de Portugal nessa edição, para vocês conhecerem o nosso grupo do Facebook, que é OPA Brasil-Portugal, muito fácil de encontrar, mas eu vou pôr os links aqui, para vocês saberem, todo o trabalho que tem sido feito, você pode, como associado, mandar artigos, palestras, ou mesmo não precisa pagar palestra nenhuma, webinar, porque eles têm uma presença muito forte na internet, eles têm coisas duas vezes por semana, ou mais, sempre, tem muita coisa na internet. E o que dá para fazer é acionar, para quem precisar, as legendas em inglês, ou também esse nosso webinar aqui, eles colocam, vão fazer toda a divulgação com legendas em inglês. Então, tanto os webinars da OPA, vocês podem ativar as legendas em português, como também essas palestras de vocês, agora, serão divulgadas na comunidade internacional com legendas em inglês. Então, queria convidar vocês para conhecer, para participar do grupo, sem compromisso, é lá que eu coloco todos os avisos. E a gente tem feito isso, Patrícia, de falar das escolas, eu vou falar um minuto, nós estamos com o lançamento agora dos cursos, são 15 cursos online, da astrologia psicológica, a formação começa agora em fevereiro, tem os módulo 1, módulo 2, enfim, o que é astrologia psicológica, que é a minha especialidade, que eu sou psicóloga também. se vocês tiverem interesse, é só, vocês me encontram aí no Instagram, Marcia Ferreira, Astrologia CEAP, e também nas páginas do Facebook, páginas da OPA também, vocês são muito bem-vindos, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Eu vou depois, gente, no corpo aqui do vídeo, depois isso fica no YouTube, então, esses links todos, que a gente vai falar aqui, o link das meninas que vão apresentar, os nossos links, enfim, vocês acham todas as informações, depois, no corpo aqui do vídeo, tá bom? Aqui no canal do YouTube, então, fiquem tranquilas, que vai estar tudo ali, só precisa rolar a barrinha ali, de rolagem, para pegar todas essas informações, sobre, né? Então, vamos, né, começar, vamos começar, Carmen, vamos começar com a Luna, então, da Carmen, ela vai apresentar a Luna, o tema, e aí a gente dá uma sequência já. Estar, agradecer a todos pela presença, os que estão aqui agora, e os que nos vão assistir mais tarde, agradecer-te a ti e a Márcia, por esta oportunidade, a Márcia, especialmente por este ponto, que está a fazer Copa, para a língua portuguesa, que faz tanta falta, e é mais uma oportunidade de unir a Astrologia em língua portuguesa, não é? Tem sido um trabalho já de há algum tempo, e acho que é muito bom. Vou falar da Filipa, a Filipa já estuda há algum tempo Astrologia, já era uma apaixonada da Astrologia, quando nos conhecemos, e tem crescido imenso, tem em comum comigo, o facto de sermos ascendente virgem, ser uma pessoa multifacetada, portanto, os interesses dela são muito variados, eu vou, a bio dela está por escrito, mas queria principalmente reforçar a questão da psicogenologia, que é uma área de estudo também super interessante, e que concilia muito bem com o trabalho de consultoria Astrologia e a Contoterapia, que é uma coisa maravilhosa, portanto, tenho a certeza que vão gostar do tema dela, porque ela é ótima a contar histórias, e vão perceber porque é que escolheu este tema, porque, para falar de planetas em 20 minutos, a grande dificuldade era pensar qual era a parcelazinha que se ia incluir, e acho que vão gostar, espero que gostem, e que continuem a acompanhar este trabalho maravilhoso que a Márcia e a Patrícia estão a fazer. Então, falta dizer que nos links que a Patrícia vai deixar, tem também o link para o meu site, as minhas formações têm estado um bocadinho em, como se diz em Portugal, em Banho Maria, não tem havido grandes mudanças, mas agora em Março vai haver notícias, portanto, se alguém quiser enviar-me um e-mail a demonstrar interesse, eu depois enviarei a informação atualizada. Então, aproveitem. Obrigada, Carmen, obrigada, Filipe, então vamos lá, já pode compartilhar a tela, está bom? Já está aberto aqui para compartilhar. Precisa abrir o seu microfone, tá? Filipe. Ok, agora sim? Sim, sim. Conseguem ouvir-me? Olá a todas, muito boa tarde, antes de mais, e quero, antes de mais, agradecer à Carmen, que já conheço há alguns anos, que o destino fez com que me tratasse, cruzasse com ela, porque eu quando me inscrevi no curso, inicialmente, nem sabia que a Carmen ia ser a minha professora, mas acho que usaste o salinho, e então, tem sido um prazer esta caminhada, e a Carmen, além de uma professora, tornou-se uma amiga, uma mentora, uma orientadora, e quero agradecer a confiança dela por eu estar aqui hoje, e quero agradecer naturalmente também à Patrícia e à Márcia pela iniciativa e por tornar, de alguma forma, desmistificar tanto a astrologia e dar estas novas oportunidades de novas pessoas, não é? Como eu costumava brincar muitas vezes com as minhas colegas, os mais novinhos, entre aspas, no sentido do aprendizado, terem essa oportunidade também de poderem estar. Quando a Carmen me propôs, eu senti o meu nervoso do costume, mas ao mesmo tempo disse, eu não posso dizer que não, eu aceito e o desafio, porque de alguma forma é a primeira vez que estou a fazer uma apresentação da astrologia, já fiz vários lives com a Carmen, mas de uma forma muito informal, então, estar a fazer uma apresentação com toda esta estrutura é a primeira vez, e agradecer também a quem está connosco hoje, que tirou aqui um bocadinho do seu sábado para estar aqui e para nos ouvir. Então, estejam à vontade, acredito que depois qualquer questão ou perguntas, a Patrícia também vai orientando, porque eu vou deixar, entre aspas, de alguma forma de vos ver, e eu vou aumentar só aqui um pouquinho o tamanho da minha apresentação, desculpem, vou desligar aqui tudo o que está a causar aqui um bocado de som. e abri aqui o link, então, então, a Carmen disse inicialmente e foi exatamente isso. O tema que eu trouxe hoje e depois faço questão que vocês compreendam porque, se calhar, mais no final, então, eu vou falar sobre, trazendo do tema planetas, os amantes cósmicos na astrologia, e que é essa relação entre os planetas Vênus e Marte, que, mitologicamente, uma das áreas que eu gosto muito, a Carmen falou, não é a contoterapia, eu sou uma apaixonada por contos de fadas e também por mitologia, e eu gosto muito, para mim, foi muito interessante associar as características mitológicas dos deuses aos planetas para que os pudesse compreender melhor e o potencial do planeta era como se o planeta para mim fosse uma personagem e que tivesse aquelas características e, então, eu quis trazer aqui algo que me toca particularmente, dois dos meus, entre aspas, preferidos e depois eu vou mostrar porquê, então, eu quis trazer essa relação a quem eu chamei os amantes cósmicos entre Vênus e Marte, a relação entre os dois. Então, para enquadrar um pouquinho e tendo em conta que aquilo que foi era que desmistificar e, se calhar, que isto pudesse chegar a um público ainda a iniciar a astrologia, a partir do princípio, então, que, falando em planetas, no momento em que nós nascemos, não é? Todos nós nascemos, os planetas estariam a ocupar determinada posição no céu em determinada constelação, não é? A constelação é essa que está associada a um signo. É como se uma criança nascesse neste preciso momento e a forma como os planetas estão colocados nas suas respectivas constelações definisse, de alguma forma, aquilo que eu gosto muito de chamar o nosso mapa da alma, o nosso cartão de cidadão da alma, não é? e que, de alguma forma, mostra, então, os nossos potenciais, os nossos desafios, daquilo que nós viemos manifestar aqui nesta vida. Isto só para fazer um enquadramento em termos da definição dos planetas na astrologia. Depois, enquanto planetas são oito, os planetas no sistema solar, vamos partir por aqui, não é? E há pouco a Carmen estava a dizer a Filipa sempre gostou muito da astrologia e sim, quando eu encontrei com a Carmen eu já gostava muito da astrologia e quando eu estava a preparar a apresentação foi muito curioso porque eu lembrei-me que eu disse assim nossa, quando eu pus esta definição de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Plutão e o planeta Terra naturalmente, eu lembrei-me que quando eu tinha, quando comecei a estudar ainda na escola primária, nos primeiros anos, cinco, seis, sete anos e que nós falamos pela primeira vez nos planetas e no sistema solar, para mim aquilo era a minha matéria preferida, era o meu tema preferido, eu não sabia porquê, não é? E lembrei-me disso no momento em que defini os planetas porque era aquilo que eu definia já nessa altura, então acho que de alguma forma já estava aqui a me manifestar, nunca foi meu sonho ser astrónoma, por isso já estava aqui a mostrar por onde é que o meu caminho eu poderia seguir. Então, são estes os nossos planetas, ainda temos também o Sol e a Lua, os luminários, que na astrologia eles são, nós chamamos os luminários, mas de alguma forma para facilitar e muito facilmente e frequentemente nós os chamamos também, ok, são os planetas, o Sol e a Lua juntamente com os outros todos, de alguma forma consideramos-os também como planetas. E uma coisa muito curiosa é que, então, cada um destes planetas ele tem as suas próprias entre aspas características, não é? De alguma forma e uma das coisas que já há muitos anos me foi transmitido e que achei bastante curioso foi que até a especificidade entre aspas geológica do planeta já define as suas características, não é? E se nós falarmos, por exemplo, do planeta Marte e sabermos que ele tem aquelas características geológicas muito quente, um planeta quente, um planeta árido e se nós soubermos um pouco dessas características geológicas parece que já nos dá algumas componentes da sua característica ou Vênus, não é? Vênus que é um planeta extremamente quente, afinal de contas é o segundo planeta do sistema solar, isso já nos vai dar algumas pistas lembro-me que há uns anos ouvir um astrólogo e ele disse se vocês estudarem um bocadinho a nível astronómico vocês vão compreender já que algumas características que eles têm, os planetas têm mesmo a nível físico, não é? geológico, isso está de alguma forma inscrito na sua entre aspas personalidade, não é? E também cada um destes planetas ele tem associado um nome da mitologia romana. Então, por isso é que eu considerei sempre muito simples o compreender as características dos deuses que isto me traria alguma interessante informação a nível dos planetas quando os pudesse avaliar no mapa, no mapa astral. então a título de curiosidade e peço desculpa e a minha professora ontem chamou-me a atenção e eu depois não passei, eu tenho ali um erro, eu que os planetas da mitologia romana barra grega, era isso que eu queria dizer, mas eu acabei por, ela avisou-me a tempo e eu acabo por passar. E eu quis trazer aqui um paralelismo porque a nível de alguma forma comum as pessoas estão muito mais relacionadas com a mitologia grega e com os deuses gregos do que com os nomes romanos, mas efetivamente as características de uns estão associadas aos outros e eu então trouxe aqui a título de curiosidade e como é interessante perceber esta questão destes deuses em relação ao comportamento entre aspas dos planetas como por exemplo o Mercúrio e o planeta Mercúrio e que é o Deus Mercúrio mas também o Deus Hermes na mitologia grega. Então se nós compreendermos um bocadinho das características do Deus Hermes ou do Deus Mercúrio isso vai nos trazer porque ele era um mensageiro então isso faz nos remete logo a claro então este planeta trabalha com mensagem com pensamento porque ele já era um mensageiro conhecido por ter as asas nos pés por ser o único que fazia a comunicação entre o submundo e o mundo dos céus então cada uma das características não é? Temos Vênus então o planeta Vênus que eu vou falar hoje associado a Deus Afrodite o planeta Marte Marte associado também ao Deus Ars na mitologia grega ou seja romana barra grega Júpiter o senhor dos céus e como é interessante não é Júpiter que é aquele planeta que toda a gente de alguma forma simpatiza porquê? porque também está associado a Zeus que era o senhor dos céus e amado pelos humanos não é? porque era o chamado benfeitor não é? Saturno o senhor do o senhor do tempo não é? Cronos na mitologia grega e que também e que um planeta que traz a responsabilidade a exigência a estrutura e também esse senhor do tempo parece que tem tudo um timing para acontecer Urano que de uma maneira geral eu não tenho conhecimento de um outro nome associado tá? o Neptuno lá está o Deus Poseidon então o Deus dos mares e nós vamos aqui então também a toda a questão emocional por exemplo Plutão que é o Hades o senhor do submundo da transformação do escuro e que tão temido também quando a gente vê Plutão no mapa onde é que tu estás ou que transites ou que aspectos estás a fazer Sol o Deus Apolo também muito amado e tão relacionado com a consciência e a Lua que está associada a Deus Selene na mitologia trouxe aqui uma imagem não estão aqui todos aqueles que nós vimos mas alguma imagem de alguns deuses está ali Deus aquele que mais frequentemente tem a ver aqui Zeus por exemplo Poseidon lá está aqui Neptuno Zeus Júpiter e tem outros aqui Afrodite Vênus e tem alguns aqui também eu estava a falar há pouco de Mercúrio Hermes portanto da comunicação da transmissão e lá está ele com as asas nos pés muitos dos outros apesar de não estarem aqui nós vemos muitos de outros nomes como é o caso de Demeter de Eira por exemplo Juno em asteroides nos outros asteroides isto para quem goste e queira amplificar não é nós temos os planetas mas também temos muitos asteroides à volta e todos eles estão associados com nomes de divindades por assim dizer e que ainda vão acrescentar mais na astrologia e nomeadamente ao mapa astral como por exemplo se nós queremos ver em termos de relações de casal por exemplo vermos onde está a deusa Hera ou Juno no mapa poderá acrescentar mais informação então falando dos amantes cósmicos por assim dizer então trouxe aqui a nossa Vênus planeta Vênus e que está associada à deusa Afrodite Afrodite na mitologia e todos nós associamos o nome Afrodite àquilo que entre aspas é afrodisíaco e na mitologia Afrodite era exatamente quando nós conhecemos um pouco de Afrodite ela era conhecida por ser a deusa do amor ela é a deusa do amor das artes da beleza ela era uma deusa extremamente invejada ela era associada a tudo o que é aos prazeres quando eu digo prazeres aos prazeres da vida ao desfrutar ao usufruir à sensualidade também é uma deusa de harmonia muito diplomática e muito feminina então como é que era aquela deusa aquela deusa tinha estas particularidades é a deusa do amor é daquilo que se deseja que se quer como é que nós desfrutamos e aproveitamos os prazeres da vida como é que nós vivemos a nossa sensualidade ou o que é que para nós nos transmite esse prazer e essa sensualidade então lembrando-me nestas características desta deusa associamos isso ao planeta Vénus e Vénus é exatamente isso que nos vai trazer vai nos trazer é através de Vénus que nós vamos ver o amor a arte o desejo a sensualidade é isso que este planeta no mapa nos vai transmitir eu ainda vou explorar um pouco mais e temos do outro lado o lado masculino que representa toda a masculinidade o nosso outro amante entre aspas Marte que está associado ao deus Ars que é conhecido porque se nós pensarmos no deus Ars e quem conhecer as características do deus Ars na mitologia ele é o famoso deus da guerra não é por acaso Ars e por exemplo nós aqui associamos Ars ao signo de carneiro não é? mas Ars no Brasil até chama Arias ou seja que advém deste nome do Ars deste deus ele então claro o que é que é um guerreiro tem que ter coragem impulsividade a conquista a vitalidade claro que também falamos de alguma impaciência de assertividade e masculinidade é o lado masculino e que também faz toda esta força de quem vai para a frente para o campo de batalha então basta pensar nas potencialidades deste deus para facilmente nós conseguimos associar isso a Marte ao planeta Marte há uma coisa muito curiosa que eu às vezes vejo e nós vamos falar claro que naturalmente Marte está associado ao signo de carneiro que aqui fala-se muito da impaciência e às vezes nós vemos pessoas que ou que têm uma arte muito forte no mapa ou que são do signo de carneiro há áreas e a gente diz meu Deus como é que aquela pessoa tem paciência eu já tinha eu gosto muito dessas expressões que o pessoal usa no Brasil já tinha dado um chute no balde por uma razão muito simples quem tem uma arte forte no mapa ou quem tem esta força de áreas carneiro realmente é impaciente mas ele não faz por paciência faz porque é um guerreiro e um guerreiro vai até ao fim na sua luta então ele não tem paciência ele está na luta ele está do género eu vou conseguir aquilo que eu quero então a gente diz nossa esta pessoa como é que é possível ela tem isto tudo e ela aguenta que paciência não, não é paciência é a força do guerreiro é a força do que isto vai ou racha como a gente costuma dizer mas eu estou ali até não poder mais exatamente com toda essa força essa impulsividade toda essa assertividade essa coragem por isso é que parecem que muitas vezes não desistem fácil claro porque estão entre aspas numa guerra estão numa guerra estão na praia deles não estão a ser pacientes estão super impacientes por eles já tinham conquistado mas eles estão lá foi uma aprendizagem muito curiosa para mim quando às vezes as pessoas também me diziam a mim nossa Filipe como é que tens essa paciência sim eu sou a Arias e perguntavam nossa um carneiro já tinha disse não mas eu estou estou lá porque eu quero tipo é o lema eu quero então eu vou às vezes isso às vezes custa muito não é de arrancar a pele mas a gente está lá pronto e aqui está Marte regente do signo de carneiro Arias e ele está associado também à nossa casa 1 no nosso mapa astral e associado então a essa energia masculina a energia de ação de ir para a frente como é que eu ajo como é que eu sou quando quero agir como é que é esse meu lado guerreiro eu peço desculpa mas eu tenho que fazer aqui uma correção eu peço desculpa que eu sem querer há pouco pulei este este eu estava a estranhar este slide e eu não me apercebi pulei mesmo sem querer de Vênus da Afrodite Vênus é o regente de dois signos não é? de touro e de balança barra libra e daí também todas essas características que são associadas muito a estes signos toda a diplomacia a estabilidade mas os prazeres da vida que são tão associados a carneiro a relação tão associada ao signo de balança libra portanto é a forma como eu me relaciono aquilo que eu desejo né? e associado à casa dois e à casa sete lá está Afrodite Vênus Vênus fala muito de valor e a casa dois fala-se muito nos valores não só financeiros sim financeiros mas também o valor pessoal como é que eu me valorizo né? e o reflexo disso muitas vezes está associado ao valor também financeiro ou aos valores na minha vida e a casa sete que está relacionada então o eu e o outro não é? a libra a casa sete da relação com o outro e associado à energia feminina fala da parte feminina da nossa energia feminina interna e também é na relação com o mundo então eu quero pedir desculpa aqui por ter saltado aqui sem ter dado conta então sobre os amantes cósmicos este mito de Afrodite e Ares que é não mais a união sagrada do feminino e masculino a união sagrada do feminino e masculino dentro de nós mesmas portanto é quase como se fosse a ligação de como é que eu luto entre aspas não é? a minha força por aquilo que eu desejo a minha parte ariana com a minha parte dos meus desejos então está aqui Marte com Vênus então como é que eu luto por aquilo que eu desejo aquilo que eu quero e essa integração da minha energia masculina minha estou a falar de cada um do masculino com o feminino este mito e porquê eles estão é digamos o casal de amantes mais famoso da mitologia diria eu tem uma história eles muito interessante Vênus há aqui algumas dúvidas em relação à forma como ela nasceu mas consta-se que isto seria explorando mitologia que foi Cronos como se representasse Saturno que numa disputa cortou os órgãos sexuais de Urano que seria o seu próprio pai a mitologia tem muitos babados como eu costumo dizer e que atirou os órgãos ao mar e da espuma do mar então nasceu a deusa Afrodite e a deusa no panteão ela causou sempre muita inveja porque era a deusa em si mesma ou seja era uma deusa vista como uma deusa completa consciente de quem era do que era e dos seus próprios desejos daquilo que ela cria com uma energia muito bem integrada dentro dela dessa energia feminina e masculina que era filha também se consta filha de Zeus ali os emarregados familiares filha de Zeus e que o próprio Zeus consta-se que Zeus prometeu em casamento para Hefesto que seria um deus que ela ficou zangadíssima porque Zeus não era nada daquilo que Afrodite procurava Deus era Hefesto era um deus muito aborrecido que estava só nas coisas dele na vida dele e que era nada absolutamente nada atraente o que é que acontece aqui entretanto pelo outro lado está Ares o guerreiro ele super seduzido entre aspas sempre muito com muitas deusas e ninfas como pretendentes mas Afrodite a ele deu-lhe alguma entre aspas o que é que podia dar claro deu-lhe alguma luta então se deu alguma luta claro é precisamente esse o objeto que eu quero não é para Ares deu-lhe luta para ele conquistar e a partir daí os dois ele tem essa representação do masculino e os dois se envolveram e foram amantes durante muito tempo até ao dia em que foram descobertos onde aquela personagem que vigiava adormeceu e eles foram descobertos Efesto teve conhecimento montou uma armadilha no momento em que eles iriam encontrar eles foram apanhados e tiveram que prometer que nunca mais se iriam encontrar o que não seria possível para uma deusa que é a deusa do desejo então que vai atrás dos desejos e um deus que vai atrás daquilo que quer e daquilo que acredita como era Ares e eles continuaram a encontrar-se muito de tal forma que tiveram sete filhos portanto foi uma um relacionamento muito próspero isto só para enquadrar um bocadinho aqui na parte da mitologia desta união deste casal que tanto fala exatamente da forma como vamos atrás dos nossos desejos no nosso mapa portanto Vênus e Marte de alguma forma dizem eu vou atrás daquilo que eu desejo não diria tanto aquilo que acredito pode ser mais aquilo que eu desejo quando vemos então Vênus no mapa o que é que nós vemos no mapa astral quando estamos a ver nós vemos o lado a energia feminina da pessoa como é que é o lado e o aspecto feminino dela também a forma lá está como nós amamos e a forma e a forma como expressamos esse amor de que forma é que eu amo e de forma é que eu demonstro esse amor e de forma é que eu desejo e demonstro os meus desejos né no mapa de uma mulher quando nós estamos a ver o mapa de uma mulher nós vemos também a forma como a mulher encara os relacionamentos amorosos como é que ela encara como é que ela vive o relacionamento amoroso e também o que é que ela procura no relacionamento o que é que a mulher deseja lá está num relacionamento se nós formos ver Vénus no mapa do homem nós vemos como é que o homem se relaciona com o lado feminino com o seu próprio lado feminino com a sua energia feminina porque nós temos energia feminina masculina né e naturalmente também se vê que tipo de mulheres é que ele procura no relacionamento com que tipo de mulheres ele se quer envolver não há como o Vénus vai tratar muito dos desejos naturalmente mas Vénus e Marte vamos falar muito da forma do amor e da forma como nos relacionamos vai sempre tocar na relação digamos assim a forma como nos relacionamos connosco mesmo o nosso amor próprio tá o nosso amor por nós mesmas como manifestamos isso mas também a relação com o outro quando vemos Marte no mapa então vai falar do lado masculino da pessoa não importa se é homem ou mulher vai falar como é que essa pessoa age como é que ela vai atrás daquilo que ela quer ou seja qual é como é a sua energia de coragem fala da sua energia masculina fala também do que é que a atrai e o que é que a apaixona né e como é que ela luta pelo que deseja é como se fosse ok Vênus deseja mas Marte vai dizer como é que a pessoa vai lutar por aquilo que ela deseja tá o que é ótimo porque nós não vamos lutar à toa não é então precisamos a Vênus mostra-nos qual é o objeto do nosso desejo e Marte como é que eu chego até lá daí isto ser um casal muito muito equilibrado no mapa de uma mulher nós vemos como é que ela lida naturalmente com a sua energia masculina com o seu lado masculino mas também como é que ela lida com os homens na sua vida e como expressa a sua sexualidade Marte nós também vemos muito o aspecto sexual no mapa e na própria pessoa se for no mapa de um homem nós vemos como é que ele ama vemos também o que é que o faz feliz como é que ele luta eu não pus aqui mas como é que ele vai atrás daquilo que ele quer da sua energia masculina vai por aquilo que deseja e como expressa a sua sexualidade também os juntos Marte Vênus e Marte no mapa portanto então quando vemos quando nós queremos olhar exatamente para estes dois planetas e a interação que eles têm no mapa os nossos amantes cósmicos eles naturalmente juntos e a interação entre eles como é que eles estão posicionados se estão em conjunção se estão em oposição em quadratura em trigo isso vai falarmos sobre a nossa vida amorosa não tem como é Vênus e Marte e falam sobre também as nossas relações afetivas e também sexuais como é que a gente se relaciona na nossa vida amorosa nos afetos e na sexualidade fala naturalmente sobre lá está os nossos desejos e a paixão não é? porque de alguma forma a paixão que vem desta energia de Marte é aquele impulso para nós atingirmos aquilo que desejamos não é? como lutamos pelo que desejamos falo também sobre os relacionamentos na nossa vida relacionamento onde podemos ver como é que nós relacionamos com um par e o que é que nós procuramos o que é que nós desejamos no relacionamento então eu trouxe aqui um mapa para nós vermos este posicionamento este é o meu mapa tá? eu acho que não poderia falar melhor de ninguém e de Martes e Vênus do que a não ser de mim mesma para quem tem experiência eu sei que neste momento está a ver o mapa da Filipa super à vontade de fazer um estudo então eu quero vos mostrar aqui está aqui o meu Marte e está aqui Vênus e tem aqui o Sol então eu tenho aqui um Stélio na minha Casa 7 então gente assim ou sim eu vim mesmo nesta vida para trabalhar os relacionamentos e aqui a mitologia quis toda meter-se com este meu Stélio não é? nós vemos aqui aspectos em oposição de Júpiter e Saturno e também aqui naturalmente tenho aqui este Trígono de Urano haja alguma bênção e também aqui o meu o Neptuno também a fazer aqui quadratura eu vou vos contar aqui um segredo sim é verdade os relacionamentos para mim são uma completa aprendizagem nesta vida e não será difícil ver aqui através da minha Vênus a minha Vênus ainda tem peixes então sim eu lembro-me perfeitamente quando eu ainda estava a iniciar os cursos com a Carmen e quando falamos de Vênus em peixe eu disse assim este é o meu tendão daquiles porque é uma Vênus que idealiza muito que é muito sonhadora aliás uma outra área minha ela falou contoterapia assim sou uma apaixonada por contas de fadas então o objeto do meu desejo é muito príncipe encantado idealizado não haja dúvida tá e como tenho aqui todo este stellium o sol que traz toda essa energia de força também de vitalidade de consciência que ainda acaba por aprimorar mais aqui também a minha energia de Marte Marte e o sol já estão em carneiro portanto sim se eu vou atrás daquilo que eu desejo gente eu vou muito atrás daquilo que eu desejo tá mesmo que tenha estes caríssimos aqui a causar-me algum desafio tá mas eu eu vou atrás daquilo em que desejo uma coisa que a Carmen não falou e como é que eu procurei transformar também de alguma forma esta energia a Carmen não fez essa apresentação eu deixei para agora é que eu também sou celebrante de casamentos tá com muito sucesso felizmente e então foi a forma que de alguma maneira é como se eu sentisse que tivesse a honrar todos estes aspectos mesmo isto que podiam ser aspectos desafiantes eu conto histórias a história de amor dos noivos então nós temos sempre muito receio a Saturno porque ele entre aspas exige é exigente e mas eu também eu considero muito o planeta da responsabilidade então eu de alguma forma senti que ao celebrar casamento então pôr a minha energia de Marte e Vênus e com este sol que acaba por ser ali também a consciência em oposição com estes com Júpiter e com Saturno eu estaria de alguma forma a trazer a benção Júpiter também tem aqui a benção e ao mesmo tempo a responsabilidade um ato de responsabilidade de honra para com este com este com este meu setelio e mesmo esta energia de Neptuno que é muito sonhadora também a trazer toda essa magia e esse encantamento para as cerimónias de casamento que realizam e esta Urana aqui veio ajudar de alguma forma para mim começar a fazer isto foi algo completamente inovador e sim a Carmen me conhece muito bem portanto a forma como eu coloco essa minha energia em prol daquilo que eu quero e daquilo que eu acredito e eu vou atrás e há bocadinho eu estava a dizer não eu não sou paciente eu não tenho paciência nenhuma mas quando eu quero uma coisa eu estou lá até esgotar até esgotar eu vou muito atrás então do objeto do meu desejo seja eu qual for sim aqui não vou mentir não é? o Filipe diz ela vai atrás do amor claro que sim está na casa 7 então quem sabe da astrologia não vou aqui mentir nem inventar também é verdade com certeza que sim para mim mesma também eu sou uma pessoa que quando quer aquilo que acredita eu procuro fazer dar certo então honrando aqui toda esta minha minha energia da minha apresentação eu nem sei como é que estão em termos de tempo atenção que eu falo sempre um bocadinho demais eu peço desculpa eu gosto muito de comunicar não sei se repararam mas eu tenho Vênus tenho Gêmeos também a abrir uma casa a casa 10 e Mercúrio também está em Peixes então cuidado porque eu falo mas queria saber se vocês têm perguntas que eu possa esclarecer que eu possa falar uma pergunta que eu quero fazer Filipe quero te agradecer de mais nada e eu quero propor não sei se a Márcia concorda Carmen também de fazer deixar as perguntas a gente deixa para o final aí a Vanessa faz agora o que vocês acham Márcia Carmen beleza assim a gente e vocês vão anotando se estiverem as perguntas porque a Vanessa faz a apresentação e aí a gente faz no final depois perfeito super obrigado muito obrigado obrigada pela apresentação adorei obrigada deixou aqui só tenho aqui o meu e-mail e o meu Instagram está bem se alguém quiser acompanhar ele tem estado um bocado parado porque a Carmen estava a falar dela eu sou ascendente virgem acho que este ano exigiu um bocadinho de nós noutros aspectos eu também fiquei mais recolhida mas estou aí estou quase aí de aniversário vou já mudar aqui a minha energia toda e pronto mais uma vez o agradecimento a Carmen a Opa muito obrigada a vocês por terem ouvido e é isso gratidão pronto estreou o espaço aqui foi aberto para você estrear então a sua palestra foi isso foi a primeira vez muito bem foi o mesmo depois fica tranquilo a gente vai colocar todas as informações de vocês no corpo do vídeo então fica tudo lá vou fazer isso daí e é isso então gente vamos lá Vanessa vou apresentar então minha aluna a Vanessa da Rocha bom a Vanessa é astróloga ela já se formou ela já está no começo da sua jornada ela é astróloga e terapeuta com ênfase em direcionamento e transições profissionais a Vanessa é aquela aluna espetacular que eu tenho que eu já tive porque ela fez todas as formações ela não fez só comigo ela vem trilhando bastante ela se dedica muito ela se desenvolve muito e eu acompanhei a Vanessa na transição de carreira dela de executiva de grandes empresas para astróloga então ela fez a transição de carreira ela trouxe um tema muito interessante está dentro inclusive até da área que ela vem se especializando que é planetas e inclinações profissionais então Vanessa palavra com você Oi gente gente agora acho que no horário está quase todo mundo na boa tarde já né aqui no Brasil também está quase na hora do almoço eu vou colocar aqui eu trouxe um material assim bem resumido 20 minutos dá para a gente falar pouquinha coisa então é mais para trazer alguns insights mesmo mas vocês estão vendo aí a apresentação já sim mas acho que assim meio que só para colocar um pouquinho de contexto de abertura acho que é legal comentar assim enfim primeiro agradecer a abertura de vocês a possibilidade da gente estar aqui conversando eu comento sempre com a Patrícia que eu sinto muita falta de contatos sabe como eu sou do meio corporativo do meio corporativo eu tinha muito esse hábito assim de troca de partilha com as pessoas eu falei para ela que esse trabalho de astrólogo meio ermitão às vezes eu tenho um pouco de dificuldade sabe ah putz queria às vezes alguém para trocar figurinha às vezes eu fico perturbando a Patrícia no WhatsApp coitada imagina para trocar figurinha das coisas mas acho que eu queria colocar só uma introdução assim até o porquê desse tema eu sempre gostei muito de astrologia mas em 2015 eu fiz um curso da Patrícia numa plataforma que não tinha nada a ver com astrologia que era um curso bem introdutório assim bem basicão eu fiquei encantada com as aulas marquei para fazer a consulta de mapa astral com ela e eu falo que de 2015 para cá minha vida começou a virar de ponta cabeça porque quando eu fiz o mapa a experiência que eu tive enfim passei pela consulta de mapa astrológico a experiência que eu tive foi de que poxa todas as vontades que eu tinha de exercício profissional não eram viagem na minha cabeça nossa isso tem fundamento eu achava que era tudo viagem eu tinha que seguir aquele modelo padrão de carreira e tudo mais e eu falo que de lá para cá começou meio que um despertar assim né fui fiz uma primeira formação depois decidi fazer a formação toda básica de novo tudo com a Patrícia porque eu tinha me identificado muito com o jeito dela de estudar enfim e continuo estudando até hoje então me especializar nessa área por que eu estou falando um pouco disso porque me especializar nessa área olhar para a filologia vocacional um pouco para empresarial também de alguns cursos que eu fiz tem muito a ver com o processo que eu passei na verdade enfim de como é que eu consigo compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos com as pessoas que eu atendo hoje então hoje é um pouco desse contexto a ideia é só fazer uma introduçãozinha de como é que eu vim parar aqui tem muita coisa escrita eu não vou ficar lendo a apresentação eu vou comentando eu não sabia exatamente se a gente ia compartilhar o material com as pessoas eu não acabei com a apresentação descrita mas acho que a ideia é assim o que eu percebi tanto comigo passando pela experiência como alguém que transitou de carreira que tem estudado astrologia desde essa primeira experiência que eu comentei com vocês e atendendo as pessoas que é o mapa astrológico ele pode contribuir muito para direcionar as pessoas em momentos de crise assim profissionais né atendo assim eu vejo na prática tanto pessoas que querem às vezes fazer uma apreensão de carreira efetivamente ou que estão em algum conflito por algum motivo dentro do exercício profissional delas e como a astrologia pode ajudar a direcionar trago aqui também uma ressalva né aqui é muito da minha percepção e eu acabo trocando muita figurinha com a Patrícia sobre esse ponto também que eu não vejo o mapa como algo que vai dizer a única e possível carreira de exercício da pessoa assim sabe mas como eu brinco uma bússola mesmo né para entender assim quais são as motivações e habilidades que a gente tem e quando a gente dá espaço para isso dá vazão e para isso a gente tem mais chance de ter sucesso e sucesso num contexto não só de ganhar muito dinheiro de ficar reconhecido mas sucesso de se sentir realizado também com o que está fazendo quando a gente gosta do que a gente está fazendo a gente tende a se naturalmente se dedicar mais e a coisa tende a fluir melhor então eu vejo assim o quanto isso enfim primeiro contribuiu para mim né porque eu me sinto uma pessoa muito mais inteira hoje menos mesmo ganhando menos que eu ganhava quando estava na empresa e para as pessoas que eu atendo também o quanto isso pode ser produtivo e fazer um último adendo aqui de que os pontos que eu estou trazendo aqui não vão ajudar a gente talvez até uma síntese geral do mapa da pessoa tem outras coisas para a gente levar em consideração então eu estou trazendo alguns insights com que a gente pode analisar em cada um sobre cada um dos planetas quando a gente vai fazer uma avaliação profissional mas a gente precisa olhar o signo o posicionamento aspectos pontuar aquelas coisas que tem maior peso na interpretação então aqui é só uma observação acho que o objetivo aqui não é uma aula vamos dizer assim de astrologia vocacional mas é trazer insights e trazer um assunto para troca mesmo para partilha então eu vou começar falando aqui do sol e da lua o sol eu costumo dizer assim em consulta como eu vejo quando vou fazer minha interpretação de um mapa eu brinco que o símbolo do sol ele lembra o símbolo de um alvo o círculo com uma bolinha no meio aquilo que a gente precisa de alguma forma alcançar para se sentir inteiro e se sentir preenchido de alguma forma então essa ideia de ser o nosso brilho pessoal a forma da gente se expressar a motivação externa daquilo que a gente quer conquistar a forma de liderar a direção da vida de certa forma o propósito teve um exemplo que eu lembro a Patrícia falou que ela me acompanhou na transição profissional porque vocês não tem noção do que eu fiz com a Patrícia eu já fiz coaching com a Patrícia eu já fiz coaching com a Patrícia então ela realmente me acompanhou de perto e uma coisa trazendo um exemplo meu aqui foi muito marcante para mim numa consulta e acho que foi no nosso processo de coaching inclusive Patrícia eu sou aquariana e aí eu lembro que eu estava trazendo um exemplo para a Patrícia de contexto dentro do ambiente profissional assim eu já estava vou usar um termo aqui para deixar claro assim sem dar spoiler do que era eu estava causando dentro da empresa e aí eu lembro que a Patrícia virou assim nossa não consigo entender está dando certo e eu lembro que ela usou um termo assim mas você é aquariana isso é esperado de você então romper com padrões e trazer esse tipo de provocação é esperado e aí a partir daquele momento eu comecei a ter outras percepções porque eu me via como uma pessoa muito com ideias bem quadradinhas assim dentro do ambiente profissional assim de pensar o que tem que fazer certinho o que não tem que fazer certinho e quando ela me colocou isso eu falei nossa faz muito sentido eu me sinto muito à vontade fazendo isso e quando sou eu que faço isso as pessoas de alguma forma tem um outro ouvido para o que eu estou falando então não era todo mundo que se posicionava daquele jeito que era ouvido mas quando eu me posicionava eu era ouvida eu dei sugestão até de uma astrologia dentro da empresa era no mercado financeiro e o vice-presidente topou e eu lembro que eu falava meu Deus os caras estão topando tudo e aí eu estou trazendo esse exemplo só para contextualizar um pouco o que é essa ideia do brilho pessoal então esse meu posicionamento essa minha forma de trazer ideias às vezes disruptivas para o ambiente corporativo era o que me destacava na verdade então quando eu queria ser uma pessoa igual a todo mundo a coisa não funcionava era isso que fazia a diferença então isso é uma coisa que eu vejo muito importante quando a gente vai conversar com a pessoa sobre qual é o posicionamento inclusive de imagem que ela tem que ter como que ela quer se mostrar como que ela quer brilhar dentro do exercício profissional dela então aqui é só um exemplo bem bem de coisa bem fora da curva mesmo mercado financeiro usando astrologia tipo assim a lua quando a gente fala desse lado profissional a gente pode entender como a motivação interna eu falo um pouco uso esse termo daquilo que mobiliza a gente todo dia a levantar da cama e faz com que a gente se sinta seguro emocionalmente para seguir indica a forma como você lida com o público o tipo de público que você atrai quando eu entendi isso também eu entendi porque que eu atraia as pessoas que eu atraia porque a minha mesa do ambiente corporativo era a sala de terapia do andar todo mundo sentava na minha mesa para falar sobre os temas então é interessante a gente fazer esse tipo de reflexão e eu estou trazendo aqui um pouco dessa questão das sessões automáticas e que pode ser um dos sabotadores porque eu percebo quando a gente não dá atenção para a lua e aí eu vou colocar aqui um ponto de vista meu assim independente de astrologia nas conversas com pessoas e atendimento eu vejo que hoje em dia assim talvez uma questão cultural dá-se muito pouco atenção para o que a gente sente né no ambiente corporativo enfim você expressar o que você sente não é nenhuma coisa bem vista e olhar pouco para o que você sente às vezes para a intuição que você está tendo ali essas necessidades de poxa né me sinto me sinto bem fazendo isso olhar pouco para isso às vezes faz com que a gente crie sabotadores internos às vezes enfim dependendo da lua casa tudo onde o qual o posicionamento da sua lua no mapa né mas a gente acaba criando está me fugindo da palavra de reação automática que é um termo que eu costumo usar mas enfim são aqueles hábitos que a gente repete e se sabota né às vezes um desânimo excessivo se esconder dependendo do posicionamento da pessoa às vezes falar demais enfim tem ele em situações tá então esse par sol e lua eu vejo eles como vamos dizer assim são os dentro dos planetas são os dois que eu primeiro me debruço quando vou olhar para essa questão profissional da pessoa né acho de uma relevância muito importante assim quando a gente traz esse trio aqui eu estou chamando de pessoais porque eu chamei as outras duas de luminares mas os pessoais aí vão junto com os luminares de sol até marte quando a gente olha para esses daqui o que que o que viés que a gente pode dar né olhando para essa questão do direcionamento do trabalho olhar para Mercúrio como a forma como a gente se comunica como a forma como a gente se mantém atualizado dentro dos assuntos que envolvem o nosso trabalho a nossa flexibilidade né dentro das situações a gente tem uma predisposição para se deslocar ou não né como é que a gente se comporta com relação ao movimento gosta de trabalhar viajando gosta de ficar onde eu estou a gente pode pode olhar isso também com Mercúrio é a questão de habilidades para negociação de como a gente se comunica de forma geral né forma escrita falada aprende e ensina as coisas então tudo isso dentro desse contexto mercurial Vênus vai falar um pouco eu olho assim né um pouco para como a gente estabelece parcerias principalmente o quanto isso para a gente é fácil ou não é independente do trabalho que a gente vai fazer estabelecer parcerias é algo fundamental né no exercício profissional como que a gente conduz e lida com isso é a questão de como a gente atrai pessoas né porque tem essa questão que a Filipa comentou do planeta que vai falar da sedução dos desejos em que pode ser entendido também profissionalmente como o charme da pessoa para se relacionar né o quanto ela é capaz de gerar essas conexões tem uma questão também em relação ao senso estético que a gente pode pensar aqui como a forma de a pessoa se vestir por exemplo no exercício profissional a gente estava até conversando estava até comentando isso com a Patrícia outro dia ela tem um jeito de se apresentar e tem um outro jeito de se apresentar e no momento que eu estava conversando com ela eu pensei onde será que ela tem Vênus porque a minha Vênus é muito prática para resolver as coisas então vai falar muito dessa questão e da forma também como a gente ganha dinheiro ela traz um pouco dessa informação também além de outras coisas que a gente precisa olhar para o mapa e facilidades e desafios dessa questão dos ganhos da tração material também fala sobre a capacidade e vontade de batalhar quando a gente fala de Marte como o Filipe trouxe essa ideia do guerreiro então é ele que vai ajudar a gente a batalhar por tudo isso que a gente quer então a batalhar pela expressão do meu brilho a batalhar para fazer valer a minha motivação o meu lado batalhar para fazer uma apresentação aqui trazer por mais que tenha restrições medos de fazer isso para criar ali conexões então o Marte está muito como é que ele está energizando a gente para as conquistas no campo profissional fala do quanto a gente tem ousadia para lidar com isso o quanto a gente está disposto a se arriscar a empreender a se jogar em novos projetos e de defender com coragem as nossas escolhas também independente do quanto sejam fáceis ou difíceis uma coisa que a gente poderia acrescentar aqui quando a gente fala de Sol e Marte a gente pode pensar nos dois também como olhando um pouco para essa questão do estilo de liderança dependendo do posicionamento deles e do Sol sendo talvez aquele líder um pouco mais carismático inspirador e Marte aquele que vai abrindo caminho e a galera vai indo atrás vai pegando o vácuo de Marte e vai seguindo junto então estilos de lideranças distintas mas são planetas importantes também para a gente olhar no mapa para analisar essa questão da liderança e o estilo de quando a gente fala de Júpiter Saturno a gente pode pensar em Júpiter como não só a nossa capacidade de se expandir mas a expectativa que a gente tem dessa expansão quando vai olhar para a questão profissional do quanto a gente quer crescer prosperar e o crescer de Júpiter pode ser não só a questão de prosperidade é um dos aspectos mas não só a questão de prosperidade mas também o quanto eu quero atingir pessoas então pode ser um dos pontos que a gente pode analisar também olhando Júpiter o quanto a gente entende essa expressão é fácil ou não porque também vai falar das crenças que a gente formou ou da vida dos nossos ideais e sonhos o quanto a gente é otimista para atingir esses ideais ou não otimista pessimista e a questão também de uma tendência de inclinação para o conhecimento teórico que a gente tende a adquirir no exercício profissional então essa é uma das possíveis interpretações aqui também Saturno já vai falar do senso de responsabilidade então a gente sabe enquanto Júpiter quer crescer Saturno quer que a coisa se concretize ele vai falar do nosso senso de responsabilidade para fazer as coisas acontecerem os obstáculos com os quais a gente vai ter que lidar a resiliência que a gente vai ter que ter para atingir o que a gente quer a Patrícia usa um termo que eu gosto bastante que ela fala que o Saturno ele é aquele que restringe mas que protege eu gosto muito desse termo que ela usa nas aulas às vezes ele limita a gente porque a gente não está pronto a gente não está sendo responsável o suficiente a gente não está sendo resiliente o suficiente então é um olhar interessante também quando a gente vai pensar nessa questão mostra o quanto a gente é ambicioso também onde a gente tem medo às vezes de se jogar mas ao mesmo tempo que quando a gente supera esse medo as questões ligadas a Saturno podem representar ali uma oportunidade da gente se especializar naquela área aquele assunto tudo que está envolvendo aquele Saturno no mar e por ser regente natural no meio do céu casa 10 na astrologia eu vejo como o posicionamento de Saturno sempre importante para a gente fazer uma avaliação profissional também eu peguei vários mapas às vezes a produção muito casadinha com Saturno ele sabe a escolha que a pessoa fez independente do Saturno da região do meio do céu ou não então vejo como um ponto sempre importante junto com os outros regentes das casas materiais ali também a gente sempre olha também para Saturno e esses três últimos os geracionais na prática eu vejo que eles aparecem com mais ênfase quando estão ali em conjunção oposição com planetas pessoais principalmente Sol e Lua ou angular no mapa aí as características elas ficam mais relevantes mas de qualquer forma esses atributos que eu trouxe a gente pode olhar em qualquer ponto do mapa e tentar juntar sintetizar com o contexto do mapa da pessoa como um todo então o Urano traz um pouco dessa questão o posicionamento dele vai falar de um lugar onde a gente quer ter autonomia ser original ser autêntico onde a gente quer romper com padrões aquele exemplo que eu estava dando meu mesmo no começo como aquariana o Urano aparece a nossa capacidade intuitiva de obter insights dependendo do quanto tem destaque no mapa da pessoa se torna um ponto muito importante no exercício profissional dela como um diferencial de repente a pessoa às vezes tem essa capacidade de trazer soluções a partir do nada muito criativa tem uma visão de futuro de progresso importante e algo que ela pode usar ali no exercício dela para diferenciar ela também e aí é que o adendo que dependendo do posicionamento pode indicar uma tendência a atividades não convencionais da pessoa ou uma tendência a rebeldia inclusive para lidar com figuras de autoridade então alguns insights aqui sobre o Urano Netuno já é aquele planeta que vai trazer um pouco da questão da habilidade do todo de síntese às vezes de antecipação de tendências mesmo muito pelo feeling do que a gente sente no inconsciente coletivo que está trazendo tanto que tem algumas associações de Netuno com relação às artes cinema tudo o cinema é um exemplo de campo que trabalha muito com essa questão do inconsciente coletivo os filmes tem às vezes muito a ver com coisas que estão acontecendo e que a gente está vivendo socialmente exploram muito isso no nosso cotidiano e com a oitava superior de Vênus traz também quando ele está com uma posição de destaque no mapa essa questão de uma habilidade de ciência estética apurada de proporção de ritmos adaptabilidade também com uma ênfase aí e Plutão achei engraçado que a Filipe comentou que é o temido quando a gente vai olhar o posicionamento no mapa eu não estou trazendo questões críticas de problemas dos planetas entendo que sim dependendo de onde ele estiver no mapa da pessoa é temido porque lidar com morte e renascimento inclusive profissional não é uma coisa no geral confortável para ninguém eu que o diga fazendo a revolução mas estou trazendo outras perspectivas que eu acho interessante mostra também essa questão de autosuficiência habilidade de regeneração de situações às vezes facilita a pessoa lidar com falências por exemplo reconstruir a empresa do zero o negócio do zero às vezes a área onde ela trabalha dentro de uma empresa ela tem uma capacidade de fazer isso mas uma coisa que eu acho muito interessante e percebo isso como um ponto de recorrência em mapas quando a pessoa tem um Plutão forte normalmente são pessoas que tem uma capacidade para lidar com situações de crise de grande tensão de uma forma muito fria por isso muitas vezes aparece em mapas de executivos ou um Plutão ali de destaque não é a regra mas muitas vezes aparece ali porque é isso o cara tem que lidar com decisões importantes de urgência decisões às vezes de vida ou morte da empresa e muitos sabem lidar com isso com muita frieza e aqui esse aspecto de lidar com frieza eu não vejo como um aspecto negativo eu vejo como algo que é necessário dentro do contexto do exercício profissional dele na verdade e é uma questão da determinação também um Plutão bem posicionado e bem resolvido e desenvolvido no mapa vai dar essa questão também de determinação para a pessoa para conquistar as coisas que elas querem é a oitava superior de Marte ali também então traz isso elevado vamos pensar assim basicamente eu trouxe esses pontos que a ideia era ser uma apresentação resumida então não vou me alongar muito mais só reforçando aqui são insights dos planetas tudo depende de tudo no mapa a gente precisa fazer todas as conexões para chegar a uma conclusão de síntese e de novo só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui de poder falar um pouquinho falar do meu trabalho foi super importante para mim um impulso um pontapé muito obrigada Vanessa aliás meninas muito obrigada pela apresentação adorei agora sim então a gente vai abrir para as perguntas podem abrir o microfone se você quiser falar alguma coisa Carmen Márcia e vamos abrir foi muito legal gente gostei muito eu tenho uma pergunta para a Filipe quando você adorei a ideia de celebrar casamento gente muito legal isso muito muito e eu queria te perguntar quando você é contratada que você vai fazer esse trabalho você estuda o mapa das pessoas não faz o estudo eu gostaria muito mas as pessoas muitas vezes aliás no site e eu na altura convidei logo a Carmen para fazer sinastrias para casais que quisessem até fazer a sinastria e até ver a melhor hora para a cerimónia e a melhor data só que eu tenho alguma reserva e não procuro esses dados aos casais porque a menos que eu note por exemplo recentemente houve uma uma noiva que eu percebi que podia entrar por aí mas são raríssimas pronto então infelizmente não eu ia adorar ia adorar que isso fosse possível olha começa a pensar então viu que começa a pensar nessa possibilidade eu tenho duas páginas eu tenho a página das 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 cerimónias e tenho a minha própria página e então eu não não gosto de misturar ou que as pessoas sintam que eu quero invadir mas eu deixo que naturalmente as noivas me descubram e então a partir daí e elas sim muitas delas vão descobrindo a minha nova página e já vão explorando e já vão perguntando então eu procuro entrar de forma subtil digamos assim mas muitas vezes me passa pela cabeça como é que eu posso envolver de outra forma se calhar um dia fazer uma palestra para os noivos envolvendo aqui outras coisas isso eu estou aqui a procurar se amadurecer então Filipe olha falta de incentivo não vai ser que acho que todo mundo aqui te incentiva a fazer isso daí viu porque é uma coisa legal é um trabalho muito legal e assim você vai você celebra o casamento então aquelas pessoas de repente fazer um trabalho de autoconhecimento com astrologia e acho bem legal viu sem dúvida sem dúvida aquilo que eu digo é deixa ver como é que as coisas vão fluindo para chegar a esse ponto esse é um objetivo é fora todas as áreas que podem abrir né um setor de negócio de casamento então tem várias coisas tem a sinastria tem a eletiva né a data para o casamento acontecer tem a relação do casal tem o próprio trabalho do conhecimento é um monte de coisa gente olha é verdade é verdade sem dúvida sem dúvida né o caminho é será estou indo subtilmente porque vocês sabem nós aqui estamos todos a falar uma linguagem comum mas para a maioria das pessoas não é né então e nunca quis criar a imagem de que ai ela é dada a essas coisas porque muitas vezes as pessoas fazem estes preconceitos por desconhecimento né isso então quando é as próprias noivas vão querer conhecer-me também um pouco melhor e vão já mais para a minha procuram me encontram e vão me perguntando então aí vai sendo a forma de de entrar digamos assim é um caminho mas eu sou a Ariane eu estou cá para isso então isso aí obrigada eu queria só agradecer a Vanessa foi super interessante a apresentação da Filipe também como é óbvio mas já já tinha visto já foi menos surpresa e dar os parabéns porque houve insights muito bons e muito úteis gostei muito das duas acho que tiveram as duas muito bem e quero uma é sempre interessante vermos por muitos anos que a gente estuda astrologia mesmo quando estamos a ouvir pessoas que estão há menos tempo a estudar que nós há alguma coisa que podemos aprender há alguma coisa que nos abre uma luzinha diferente continua a sentir-me super privilegiada quase que fico emocionada por ter astrologia no meu caminho acho que somos abençoados quando passamos por aqui e para vos agradecer a todos eu concordo viu Carmen concordo assim muito com o que você está falando porque eu também fico emocionada eu também me sinto assim é um problema a gente estar dentro desse universo que é infinito porque a gente não se esgota por isso que a gente sempre vai estudar o profissional que temos aqui profissionais de astrologia são estudantes também a gente vai sempre estudar não vai parar então e os estudantes que estão começando a ideia do projeto é isso mesmo é poder trazê-los para ter um espaço para a Filipa começou fez a primeira apresentação hoje a Vanessa já fez antes mas já participou das lives da astrologia com alunos mas gente esse é o caminho muitas vezes isso trava depois que o aluno se forma e ele fica travado ali não quer começar um trabalho de apresentar porque talvez não tivesse as oportunidades então é o objetivo do projeto é um grande objetivo do projeto é dar esse espaço para vocês e é um espaço seguro vocês percebam que a gente está numa sala de aula está transmitindo no youtube mas é um espaço seguro onde temos temos profissionais onde a gente pode dar a opinião também de como vocês estão se apresentando a gente concorda com a Carmen sempre aprende eu aprendo todos os dias com os alunos todos os dias com os alunos então ver uma apresentação de um aluno para mim é uma alegria imensa é uma grande satisfação eu sempre aprendo posso fazer uma pergunta para a Vanessa? depois vocês podem fazer perguntas ai que medo da professora fazendo perguntas no seu olhar agora como executiva que eu sei que você fez a transição então você tem experiência corporativa experiência profissional comecei a estudar astrologia e eu sei também que eu concordo com tudo que ela falou com relação a ver o mapa como um todo não adianta a gente só olhar um planeta outro planeta é que o tema de hoje era planetas mas assim na hora que você olha estuda ali o mapa e conhece aqueles executivos você conheceu aquela pessoa que exerce liderança ou um colega de trabalho e você analisa o mapa você vê alguma hierarquia de interpretação o que você acha que são os planetas que a gente precisa mesmo estudar nesse quesito de liderança é um tema específico gente de liderança seria uma competência o que você vê dessas pessoas com os planetas de liderança eu costumo olhar mais sol e marte mesmo de forma geral e plutão também eu costumo olhar esses três o conjunto dos três onde eles estão posicionados não tem uma regra eu atendi faz sei lá um mês eu atendi quatro executivos de uma indústria enfim fecharam alguns isso eu vou comentar aqui porque a Filipe estava falando da questão do casamento e eu vejo que isso está se abrindo sabe eram quatro irmãos executivos e que se abriram para esse tipo de coisa porque estavam que procou lá que ou eles se entendiam que tinha que vender a empresa então enfim partiram para a astrologia porque nada resolvia eu vejo que parece que está rolando um movimento as pessoas estão se abrindo um pouco mais aí os quatro eram executivos com mapas muito diferentes mas uma coisa nesses quatro que era comum os quatro tinham angulares ou sol ou marte ou plutão plutão ah que interessante era isso que eu queria saber se você enxergava um padrão dentro das pessoas que tivessem liderança em negócios em empresas na astrologia porque pode ser um ponto de pesquisa né sim sim e aí até me chamou atenção porque dos quatro tem um que é o CEO que é o que lidera todos e aí a hora que eu peguei o mapa dele eu não sabia que ele era o CEO mas ele era o único dos três dos quatro que era de peixes e aí foi a primeira coisa que me chamou atenção e tem um pouco dessa ideia do signo de peixe com relação à liderança por se doar mas ele tinha outras coisas muito fortes no mapa ele nem se via psiano então ele tinha angular saturno plutão marte e o sol tudo angular e aí é isso é interessante né é bem interessante como os planetas falam alto né essa questão se a gente fica só contemplando os signos né exatamente os signos são como né os planetas se expressam mas os planetas são os impulsos mesmo né que estão dentro da gente e a gente tem esse hábito né quando a gente bate no mapa a primeira coisa que eu olhei falei nossa um dos executivos peixes não é tão comum você pegar um mapa de executivo assim de peixes só que quando eu comecei de sprintar o mapa dele eu falei nossa ele não deve nem se ver assim e não deu outra quando eu comecei a conversar com ele ele não se via assim ele até se via mais psiano assim no campo pessoal tal mas e aí tinha a ver com o posto do sol também mas na vida profissional ele não se via engraçado interessante o que mais gente podem perguntar também queria falar também dar os parabéns para a Filipa e para a Vanessa foram ótimas as palestras gostei muito e queria falar para a Filipa eu trabalho muito com isso também com os planetas e a mitologia né e a gente pode atribuir sim uma correspondência na mitologia grega para o Urano da astrologia que é o Deus Ouranos ou Urano né porque o Deus Ouranos era o céu né que ele copulou com a Gaia com a terra e eles tiveram os titãs os filhos os titãs e os hecatônqueros né mas os titãs e os hecatônqueros eram forças da natureza de tempestades terremotos tufões e o Ouranos ele sentiu repulsa pelos filhos né pelos titãs então o Saturno ele traz isso no âmago dele essa repulsa do pai porque o Saturno era um titã né na mitologia grega então o que que o Ouranos fazia ele mandava os filhos para o interior da Geia ou da Gaia né porque ele não tolerava os filhos né e depois o Saturno é aquela coisa um pai muito castrador e o filho vai lá e repete e acaba sendo assim com os próprios filhos e o Saturno acabou repetindo com a prole dele né só que ele engolia né então é um simbolismo muito bonito se a gente pensar no Ouranos né como o Urano o céu a mente está acima o racional se opondo aos instintos as forças terrestres que o Saturno simboliza muito mais né então essa luta toda era o dilema que está no âmago do Saturno né essa rejeição do pai e esse dilema que ele representando mais as forças terrestres e o Ouranos as forças celestes né então quando a gente tem aspecto de Urano e Saturno a gente pode pensar também nesse aspecto do Urano estar propondo mais a parte mental de avanços de se abrir para o racional e o Saturno continuar querendo manter o conhecido né o que o ego conhece o terrestre o conhecido então que a gente teve muito aí esse antagonismo né até o ano passado de Urano e Saturno só que tem gente que atribui a correspondência pro Urano nosso da astrologia com o Prometeu ou Prometeus da mitologia grega né porque o Prometeus era o a divindade do fogo e ele roubou o fogo da sabedoria dos deuses e distribuiu para a humanidade né então o mito do Prometeus tem muito a ver com essa também com esse lado aquariano de dividir o conhecimento de igualar o ser humano o mendigo e o presidente são todos de trazer a sabedoria para todos né eu particularmente eu acho que o Prometeus em parte fala do nosso Urano da da astrologia mas eu acho que o Ouranos acaba falando muito mais dessas forças num sentido muito mais simbólico né dessas forças que se opõem né mentais e instintivas cerebrais e essas coisas mais viscerais né então é legal quando a gente olha eu me identifiquei muito com a palestra quando a gente olha a ancestralidade dos nossos planetas né porque os nossos planetas eles são analogados com a mitologia romana mas a mitologia grega veio antes né e daí teve o sincretismo e tudo virou meio que uma coisa só mas não é né a mesma coisa o Poseidon não é igual ao Netuno como todo esse trabalho que eu faço astrologia é uma coisa psicologia é outra não são iguais né a gente faz aproximações mas o Netuno com certeza correspondência com Poseidon com Hades né com Plutão e por aí afora Marte com Ares Vênus né com Afrodite e tudo isso mas é bem interessante né eu adoro essa parte toda e eu eu vou embora né e a gente sentiu muito na pele isso né com os antagonismos que estava tendo até o ano passado de Urano e Saturno né então aqui no Brasil a turma da esquerda que eu identifiquei mais com uma coisa uraniana vamos pensar mental racional e uma outra polarização querendo ficar no que é conhecido né porque o Saturno também tem isso são os limites ele é o último planeta do que é conhecido né do que já era antigo então terminou no final do ano passado né esse embate entre esses o pai e o filho né o Ouranos e o Cronos né agora vamos ver se a gente deslancha aí né depois dessa terapia familiar toda que teve do pai com o filho essa constelação familiar vamos ver se agora a gente vai para o todo mundo aprendendo para uma outra coisa né que agora vai vir Plutão em Aquário então agora é um outro momento coletivo né eu acho que esse se esgotou bastante né e o e o e assim é difícil o pai querer aprender com o filho né o filho e quem sabe eu acho que o resultado final possa vir a ser esse né que um tenha aprendido com o outro né depois de brigarem tanto é verdade acho que é três anos aí de quadratura né a resistência né é a turma da resistência né então a dificuldade porque o Urano fala vamos mudar vamos mudar o que eu conheço de jeito nenhum eu quero ficar no conhecido né o que o ego gosta é o conhecido né mas aí que é interessante né os dois regem Aquário né então a gente tem o Saturno como o antigo regente então eu vejo esse embate ele é produtivo porque não dá pra ter algo novo se não tem uma estrutura pra se estruturar esse algo novo aí não vai não vai conseguir então quando existe uma conversa legal um diálogo bom dos dois é quando acontece de fato as mudanças em vez de ser só uma rebeldia sem causa né também não adianta só ficar gritando brigando quero novo quero novo e se não tem a estrutura pra manter aquilo aquela nova posição né quando eles agora quando eles estão brigando que a Marcia falou nesses últimos três anos dessa quadratura é o embate da turma da resistência que não quero sair do lugar não quero mudar de jeito nenhum versus a turma que quer só gritar também também não quer estruturar só quer fazer a briga a ruptura a revolução não é quando isso harmoniza dá certo o negócio dá mudança e uma coisa interessante que eu observei em todo esse embate aí como tinha pessoas aquarianas pro lado bolsonarista aqui no Brasil né porque tem esse lado saturnino também em aquário de de porque é fixo né de se apegar às teorias sim às vezes você pega um aquariano que tem muito planeta pessoal em capricórnio né do começo de aquário assim ele vai muito pra esse lado pra essa outra expressão que na verdade é manter as teorias isso e não mudar né não mudar né pegar às vezes mapas que tem alguma ênfase em aquário e um urano um ascendente aquário um sol em aquário aí você vê urano em quadratura com saturno né que eu conheço vários assim o conflito dentro da pessoa eu acho que a gente pode reportar até chegar nessas questões do ouranos e do cronos do pai e do filho também né dá pra ir longe nessa análise é verdade bom gente mas é falamos bastante né é que eu me encantei da Vanessa também que é um lado mais que a Patrícia trabalha né eu acho que daí ela se identificou mais e eu por nada por coincidência acabei me identificando mais porque a minha abordagem é muito por aí também são especialidades diferentes né duas escolas especialidades diferentes e isso que é muito legal porque enriquece né os alunos vêm né cada um vem de uma escola e a gente a ideia também é essa é trazer as especializações também não é cada aluno se identifica ali com seu professor com a sua escola e traz temas né muito legais muito legais então também quero agradecer vocês viu meninas a Carmen a Carmen estava com algum problema de câmera não sei se ela conseguiu tá né eu ainda estou com o programa não sei porque não voltou a ligar a câmera mas quero agradecer a sua participação participação da sua escola Marcia você quer deixar algum recado alguma coisa assim a gente vai deixar os links todos eu só queria agradecer a participação da Carmen aí de estar junto com a gente né Carmen muito legal muito gostoso isso a Patrícia também que trouxe hoje né eu senti bastante assim o tipo de ensino da Patrícia deu pra e isso eu sim eu enfatizo com vocês a gente sente muita satisfação de ver que aquela sementinha que você plantou ali foi adiante que não aprende só com a gente mas a gente deixa né uma sementinha e e daí aquilo germinou então eu também me emociona eu gosto gosto muito e o nosso eu queria também terminar falando que o nosso próximo vai ser dia 15 de abril tá gente um sábado né com escolas do Brasil tá e estão todos convidados espero que vocês possam participar logo mais a gente começa aí as divulgações então obrigada viu Carmen Vanessa Filipe obrigada gente muito obrigada Márcia eu vou finalizar então aqui no YouTube tá bom e a gente finaliza aqui na nossa sala de aula tá bom um beijo gente muito muito obrigado beijo 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 tchau 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 tchau